Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa sua curtida e se inscreva, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. 100 reais em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro e ir em jogos pessoalmente. Isso e muito mais, você pode ganhar se cadastrando na Betfair, parceiro do Cruzeiro e do CDD. Basta seguir todos os passos clicando no link que está no comentário fixado. Grêmio e Cruzeiro? Aí é 45 para o nosso Cruzeiro e 55 para o nosso Grêmio. Com base no quê? Com base na bola, com base na camisa, que as duas são pesadíssimas. Na Copa do Brasil, a do Cruzeiro é mais pesada inclusive. Pesadíssimas as duas, mas esse time do Grêmio, ele completo, eu acho ele muito diferente. Principalmente que tem um centroavante lá, que não pode bater pênalti. Pênalti não pode bater mais. É fácil para você, Mauro Betinho. Grêmio e Cruzeiro, que ela está enrolando aqui, velho. Vai, 51% para o Grêmio nos pênaltis. 51% para o Grêmio. Agora que eu quero ver, Brasil? É... 50 e 50. É uma zica reversa. A zica reversa da nata. Isso é uma grande cagona, a realidade é essa. Vamos falar a verdade? Não, você precisa... Usando as palavras corretas. Olha aqui para mim, Thay. Que vocês se identificam. Thay. É isso que a gente sente. 49 a 51, vai? Não, não, falando sério. Eu acho que o Pepa... Três jogos do Pepa, eu acho que o Cruzeiro evoluiu, tipo, de uma forma interessante. O jogo entre Grêmio e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio não conseguiu jogar nada, nada. Só foi 1x0. Mas não conseguiu jogar nada. O Cruzeiro podia ter feito... É, o Rafael falou para mim umas duas defesas. Então, assim, eu... Nesse momento eu vou de 50 a 50 até porque eu acho que mais para frente o Grêmio pode ter retornos importantes. Então, acho que isso pode fazer diferença. Acho que mudou muito o meio, a saída do PP e tal. A Renata está com muitos problemas para escalar o time mesmo. Do PP meia, tá? Não o PP ponta que já está no ponto. Aliás, foram três PPs, então, no Grêmio, é isso? Dois. Não tem um que está na Europa lá? O Inter passa, o São Paulo passa, o Botafogo passa, o Fluminense passa, Santos passa, o Fluminense passa, Corinthians e Atlético Mineiro. Duro, hein? Esse é o único que eu tenho muita dúvida. Tenho mesmo. Quer fazer média? Adora fazer média. Mas ali, ó. Ali eu vou... Eu vou botar Corinthians passando. Ah, lá, conheço. E... E ali Grêmio passa. Aí, ó. Bom, vamos lá. Inter passa, São Paulo passa, Atlético Paranaense passa, aí Flamengo passa. Com tanta convicção. Nossa, eu não fico em cima do muro. Não, é com muita ou pouca convicção. Pouca. Clássico. Eu falei que é o principal jogo. Tá. Flamengo passa, Santos passa, Palmeiras passa, Atlético Mineiro passa, Grêmio passa. É o Grêmio passa. É minha opinião sobre os jogos. Agora, nesse momento. E, ó, Grêmio e Cruzeiro eu acho que vai ser bem pau a pau, tá? Vai ser jogado. É outro dia, Grêmio. Mas, mas, Pilhador, quase todos, todos ali. E Santos eu acho bem igual. Marilho. Bem igual. Cruzeiro e Grêmio eu acho bem igual. Mas o Grêmio aí é um pouquinho melhor, tá melhor que o Cruzeiro. É, mas eu acho bem igual, acho bem equilibrado. Flamengo e Fluminense, muito igual. Fluminense e o Grêmio favoritinho contra o Cruzeiro. Favorito, assim, favoritinho. Então, vamos lá. Então os iguais pra você é igual comigo. Você achou igual Grêmio e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense. São Paulo Esporte, ele chegou. Ah, é o São Paulo Esporte. Atlético Mineiro. Cruzeiro e Grêmio, Grisada. Então o sétimo confronto sorteado e definido por Corinthians e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Grêmio, velho. Putz grilo, velho. Vamos, então, ver quem são os adversários nesse último confronto com esse... Eu não queria o Cruzeiro, não, hein. A gente fez do sétimo... Eu não queria o Cruzeiro, não, velho. Cruzeiro junto com o Atlético Mineiro, né? Então... Ah! As bolinhas. Cruzeiro e Grêmio, Grisada. A Larissa mostra o time. O Grêmio. Cruzeiro e Grêmio. Aí eu fiquei triste, cara. Cruzeiro e Grêmio, Grisada. Cruzeiro e Grêmio. E o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro tá encarado. O maior campeão da Copa do Brasil. Os dois maiores campeões, né? Exatamente. Porque o Cruzeiro é o maior campeão com seis títulos e o Grêmio, o segundo maior com cinco títulos de Copa do Brasil. Putz! Então, temos então definidos os oito... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Então, sétimo com o Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro. Sorteado e definido com Corinthians e Atlético Mineiro. Ah, mas também nesse setembro é um último. Um último. Vai ser sorteado. É, não. Eu tô curioso pra saber se... Porque eu falei, né? Os primeiros serão os últimos. Logo, os últimos serão os primeiros. Não teria um clássico, que seria o Cruzeiro junto com Atlético Mineiro, né? Grêmio e Cruzeiro. Os caras tão dizendo que nós vamos perder. Vamos perder nada, rapaz. Nós vamos ganhar do Cruzeiro. Vai lá, Paulo Oliveira. Marisa, mostrou o time. É Grêmio, rapaz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E, principalmente, gerar muita receita? Pois é. Hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Se você não me conhece, eu sou o Peter Jordan, atualmente dono de diversos canais de sucesso no YouTube, como, por exemplo, o Enes, com quase 10 milhões de inscritos, o Peter aqui com mais de 2 milhões e meio e vários outros canais que você já deve ter esbarrado, né? O Acredite ou Não, o TV Cifras, enfim. Ei, né? Trunks, Peter aqui. E aí, galera? Trunks, Peter aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês... Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Tudo isso eu consegui depois de ralar muito. Eu não tive alguém pra me orientar, pra dizer o que eu tava fazendo de certo ou de errado. Eu nunca tive isso. Então, logicamente, eu tive que aprender um método que eu continuo evoluindo até hoje de como fazer meus canais crescerem rápido num curto período de tempo. Tanto com o número de inscritos, né? Engajamento e, é claro, receita. E a receita que você vai ganhar com o YouTube é uma consequência do sucesso do seu canal. O mais fantástico de tudo isso é que as técnicas que eu vou te ensinar funcionam pra qualquer nicho. Não importa o tema do seu canal, não importa o nicho do seu canal. As provas estão aí. Eu não tenho só um canal. Eu tenho vários. E isso é um ponto-chave do meu treinamento. Porque você pode criar quantos canais você quiser. Multiplicar seus ganhos. Tudo que você precisa é vontade de aprender. Imagina só, por exemplo, você trabalhando de onde você quiser e vendo o seu negócio na internet crescer. O seu negócio que você pode expandir até 100 vezes mais rápido por causa do poder da internet. Todo curso já tá pronto e organizado pra assim que você já garantir o seu acesso, já começar com todos os estudos e aplicando as dicas e macetes que eu já venho usando. Eu vou te passar desde os conceitos básicos até a parte prática, ok? Onde, de fato, a gente vai colocar a mão na massa criando o seu próprio canal. Olha só, aqui não tem mimimi, galera. A gente vai direto ao ponto. O curso é 100% prático e eu vou te passar tudo o que eu fiz e o que eu faço pra sempre manter meus canais em evidência. Eu e você, juntos nessa jornada. Imagina você aqui comigo estudando aí da sua casa, onde quiser, né? E já colocando em prática o que você aprendeu no treinamento. E o melhor de tudo, ver os resultados acontecendo. É muito comum hoje, né, as pessoas criarem canais no YouTube e ficarem desanimados com o número de views, né? Seguidores, com os inscritos que não vêm. E simplesmente essas pessoas desistem. Eu vejo muito isso acontecer. Por isso, nesse treinamento inédito, né, viver de YouTube, além de eu te ensinar como ter sucesso, ainda vou te ensinar como ter o melhor mindset. Obrigado. 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 Obrigado.